Oi gente, eu sou a Helena Moro e o vídeo de hoje vai ser sobre as botas mais ostentação do momento As de cano super alto da Balenciaga Gente, essa bota não é uma bota comum Ela é queridinha da Anitta, de todas as meninas que ditam regra por aí Trata-se de uma bota de cano altíssimo, super colorida, de cetim Você deve estar pensando, gente, é difícil usar? Sim, é difícil usar, mas não é impossível É claro que essas celebridades sempre estão em eventos, em festas e premiações, então fica mais fácil Mas pra nós, rezes mortais, como usar essa bota Balenciaga do dia a dia? Pra quem se apaixonou por esse modelo, a gente tem dicas pra poder substituir por preços mais baratinhos E até um pouco menos extravagantes Aposte em cores que você gosta e sabem que ficam bem em você Bom, vai depender muito também do seu biotipo, meninas Se você é uma pessoa alta, você pode usar e acusar dessas botas Se você é mais baixinha, opte por tamanhos medianos e até mesmo de cano curto Pra quem quer usar a bota super longa, ela cai super bem com vestidos curtos Porque dá a impressão que é um look só, uma continuação da roupa E até mesmo, gente, calça em tamanho midi O importante de tudo nessa produção é saber que essa bota, como ela é tão chamativa Vai ser a coisa mais importante que você vai vestir Então, escolhendo uma bota colorida, tenta usar roupa mais neutra, mundinhos, peças monocromáticas, pretas e sempre tons mais neutros Quanto a textura dessas peças, você pode optar por shapes mais sequinhos e usar até mesmo o cetim, que é o favorito das celebridades Ou texturas mais emborrachadas, de couro e até mesmo vinil Bom, gente, espero ter ajudado vocês nessa escolha ousada de moda Semana que vem tem mais e se inscrevam no nosso canal Um beijo!